Mais crime, mais um homicídio em três corações. Um jovem foi morto a tiros. O suspeito do crime seria o rival da vítima. Põe no ar. O crime aconteceu no Beco Verde Esperança, no bairro Cinturão Verde. De acordo com a polícia, um jovem de 19 anos foi morto a tiros. O suspeito do crime é um rival da vítima. A vítima já foi encontrada caída no chão. Segundo a polícia militar, o jovem foi atingido por um tiro no rosto. Os policiais fizeram um rastreamento e já identificaram o suspeito. Um outro jovem, de 26 anos. Logo depois do crime, ele fugiu. A perícia da polícia civil esteve presente no local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi levado ao IML da cidade. Olha, eu vou reforçar um negócio aqui que eu tenho certeza absoluta que eu estou certo.